Oi minhas princesas, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque ele vai ser narrado e a maquiagem de hoje é inspirada nas angels da Victoria's Secret pra gente ficar linda igual a elas e a maquiagem é super simples porque é uma pele iluminada e com o olho bem suave pra destacar a beleza natural da mulher e é isso gente, chega de blá 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 e vamos logo pro tutorial Fala sério meninas, eu sou mágica ou não sou? Olha o milagre que eu faço, o bom que esse milagre todo mundo pode fazer e eu vou começar preenchendo minha sobrancelha, eu pego um pincelzinho bem fininho e com uma sombra mais semelhante com o tom da minha sobrancelha e começo a fazer movimentos de vai e vem pra preenchê-la, pra deixar ela bem natural, bem suave, com contorno natural da minha sobrancelha Logo em seguida eu pego um pincelzinho chanfrado e vou contornando toda a minha sobrancelha pra dar um efeito que ela esteja bem feitinha, sabe? pra dar aquele efeito de sobrancelha feito no dia, bem certinha então, esse é o efeito que a gente quer dar, então a gente contorna ela todinha, bem rente a raiz do pelo logo em seguida a gente pega um pincelzinho mais fofinho e esfuma tudo pra dar um efeito mais suave pra preparar minha pele, eu misturei duas bases, a da Vult e a da Contém 1g na hora que eu aplico a base, eu espalho bastante pra deixar o acabamento bem suave, gente nessa hora, não é hora da gente se preocupar em esconder sardinha nem mancha é hora da gente se preocupar em realçar a beleza natural da gente eu sempre uso dois pincéis, um pra aplicar e outro pra esfumar, assim dá um acabamento mais natural agora eu vou pegar esse pó da Vult, que é um dos meus favoritos e vou usar um pincelzinho mais fofinho e vou aplicar em todo meu rosto pra matificar agora eu vou pegar uma sombra no tom marrom mais aberto, eu vou pegar um pincelzinho bem fofinho mesmo e vou fazendo um movimento de vai e vem em todo meu côncavo pra dar um efeito bem suave, só pra marcar um pouco o côncavo e dar profundidade pro olhar agora eu vou utilizar uma sombra bronze e agora a gente vai iluminar o nosso olhar eu vou aplicar em toda minha pálpebra móvel, levando até o final, eu subo até o côncavo pra deixar o olho bem iluminado mesmo logo em seguida eu volto, esfumo de novo o côncavo e aplico rente a raiz dos cílios de baixo pra abrir o nosso olhar e eu pego um pouquinho de iluminador e ilumino o cantinho da lágrima e agora eu vou pegar um delineador e vou começar a delinear rente a raiz dos meus cílios isso vai dar o melhor acabamento pra nossa maquiagem porque é só pra receber os cílios puxiço, não é pra fazer delineado, gente é só pra dar uma base pra gente colocar os cílios puxiço agora a gente abusa a máscara de cílios, pode bastar bastante o importante é deixar bem separadinho os cílios e o mais natural possível agora eu vou pegar o meu cílios, que é meu love eterno, gente ele é maravilhoso, ele é bem grandão, bem exagerado, do jeito que eu gosto e eu aplico rente a raiz dos meus cílios, o mais rente possível pra ficar bem natural, porque como ele é grande, tem que ficar bem certinho eu vou aplicar agora máscara nos cílios de baixo, que dá toda a diferença não pode esquecer que isso que dá o tchan pra nossa maquiagem agora eu vou pegar um corretivo, um tom abaixo da minha pele e eu vou aplicando abaixo dos meus olhos, rente o meu nariz, fazendo meio que um raio de luz, gente isso vai dar uma iluminação super linda pra nossa pele e eu sempre aplico no topo do nariz também, que faz toda a diferença e depois eu pego um pincelzinho bem fofinho, esfumo sempre levando pra fora, pra dar um efeito de iluminado bem bonito como contorno e blush, eu vou usar esse trio da Naked eu vou começar contornando o meu nariz, pra dar a impressão que ele é mais fino porque ninguém merece uma Angel com uma nageba dessa, né gente e é importante a gente esfumar depois que a gente contorna, pra ficar bem suave e eu sempre aplico um pouquinho de iluminador no topo do meu nariz pra dar efeito que ele é mais fino mesmo e é muito importante a gente esfumar de novo, pra dar o efeito mais suave ainda na hora de fazer o contorno, é importante que ele fique bem suave e é importante a gente concentrar no blush porque é uma marca da Victoria's Secret, as Angels tem a pele mais rosada como iluminador, eu vou usar o Soften Gentle da MAC e eu vou aplicar com o dedo mesmo, nesse ossinho, em cima da bochecha e eu sempre vou espalhando com movimentos de vai e vem mas bem suave agora eu vou delinear toda a minha boca com esse lápis com tom de vermelho que fica super bonito porque dá um ar de saúde pra maquiagem, fica lindo e depois eu esfumo com o dedo todo esse lápis pra dar um ar mais natural pra parecer que o contorno é da minha boca mesmo agora eu vou pegar esse batom rosa da Revlon e vou aplicar em toda a minha boca, mas eu vou esfumando com o dedo pra ele ficar bem suave, ficar um rosinha bem apagado na minha boca agora eu vou pegar esse batom mate da NYX ele é um rosinha super lindo, que eu vou dar acabamento pra toda essa bagunça que eu fiz e eu vou aplicando ele toda a minha boca que vai ficar um rosinha super princesa, fica lindo, gente olha que lindo e depois eu aplico um pouquinho de iluminador no meio dos meus lábios pra dar a impressão que ele é maior agora eu vou pegar esse gloss, famoso gloss de pimenta da Victoria's Secret e vou aplicar em toda a minha boca, gente pra ver se aumenta esse lábio, né gente? olha o lábio fino e a gente vai espalhando e deixando bem suave pra não ficar muito gloss na boca agora pra finalizar o look pro cabelo eu fiz um babyliss mas eu pegava mechas bem larguinhas pra dar um acabamento assim de babyliss bem suave tipo, eu acordei linda com o cabelo lindo, maravilhoso com a pele linda linda era, né gente? e eu vou fazendo assim vocês podem ver que fica bem natural o cabelo nem parece que eu fiz muita coisa mas na verdade eu fiz, né gente? todo mundo sabe prontinho, gente olha o resultado final, gente olha o antes e depois o que que é isso? fica uma pele super iluminada uma maquiagem linda e é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram, não deixem de curtir de se inscrever no canal um beijo e até a próxima tchau 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 tchau